Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo pra vocês, bora lá então. Primeira coisa, galera, vou pedir que vocês prestem bastante atenção no vídeo aí, porque esse vídeo vai ser vários modes aí que eu vou mostrar no vídeo aí pra vocês, tá ok? Bora lá então. No vídeo aí vai ter um mode que adiciona um chassi mais baixo para as scanners do RJL, dá uma rebaixada no chassi, mas só funciona nas frontais, tá? Então vai funcionar na Streamline, na R, na G, na P, mas nas frontais, beleza? Esse mesmo mode também tem uma versão dele pra scania NTG do Eugene, então vai ter pra aí ela também. Além disso, no caso aqui pras scanners do RJL, as frontais, também vai ter o adicional aqui de pack, de tanque, melhor dizendo, tanque brasileiro aí, lá da galera da LP Modes, tá? Então vai tá aí, já tá até aparecendo aí no vídeo aí o tanque aí pra vocês, né? E também tem também o mode de som, tá? Esse mode de som é pras scanners do RJL, vai funcionar tanto nas frontais quanto na T, belezinha? Então bora lá então. Vou puxar aqui o menu do game, a gente vai vir aqui em concessionária e a gente vem aqui na concessionária da Scania. Então aqui ó, se vocês já olharem, vocês já estão vendo que as scanners já estão com o chassi mais baixo. Aqui no caso as scanners do Eugene e aqui as scanners do RJL, tá ok? E lembrando que são as scanners originais do RJL e as originais do Eugene, tá? Na descrição do vídeo vai tá o link do mode de chassi rebaixado pra scanners do Eugene e scanners do RJL, o link da scanners do Eugene e o link das scanners do RJL, bem como o som e o pack de tanque brasileiro pras scanners do RJL aí, as frontais, tá? Lembrando que o tanque é baixado na oficina Steam, fechou? Então aqui ó, tá ativada aqui também a Scania T, mas repara que a T tá na altura normal. Então o mode de chassi rebaixado aí vai pegar nas scanners do Eugene e vai pegar nas scanners RJL frontal. Se eu colocar aqui pra personalizar, vocês vão ver que o chassi já tá mais baixo aqui. Se eu trocar aqui por exemplo 6x2, ó, tá mais baixinho ali, você pode vir aqui por exemplo, colocar um para-choque mais baixo na Scania aqui, ó. Aí já dá um ar ali que ela ficou mais rebaixada e você vem aqui e põe o tanque. Põe os tanques ali da equipe LP Modes aí, né? Que são os tanques aí que deixam o caminhão aí mais brasileiro, né? Deixa eu mostrar aqui, eu deixei algumas configuradas aqui pra vocês darem uma conferida. Ó, aqui tá a Scania, vocês já tão vendo aí a Scania do RJL. Agora vou ver aqui o gerente de caminhões, vou pegar aqui a Scania S. Vai aparecer flutuando aí, porque esse perfil meu é de teste, então eu sempre fico trocando o mode nele, eu venho aqui, então vou visitar a oficina, né? E aí já desbunda ali. Olha aí, ó, tá a Scania aí com o chassi já rebaixado, lembrando que essa skin aí é do evento que tá rolando aí na SCS aí, né? Que o Best Community Ever, né? Que você tem que fazer lá uma viagem de 500km ou no ETS 2 e no ATS você ganha as skins aí, tá? Tem que fazer nos dois games aí. Lembrando que essas skins aí funcionam no caminhão, no reboque e são pintadas. Então reparem aí que a Scania do Eugênio também tá mais baixa aí, ó. Tem uma rebaixada nela. Essa aqui é a S. Se eu vim aqui pegar a P, você quer a Scania P também tá mais baixinha ali, ó. Tá um F7 aqui também pra oficina, né? Como eu disse, esse perfil meu é de teste, então ele fica meio bugado. Olha aí, ó. Também a Scania P aí mais baixinha aí. Tá na P370 aí. Beleza? E em se tratando do ROM, deixa eu colocar aqui e voltar na Scania R4 séries. Aí vocês vão ver o ROM que a gente tá usando, é um ROM de som do EVR. Mode de som gratuito aí que tem pro ETS 2 para as Scanias do RJL. Lembrando que esse som funciona na 1.39 também e funciona em algumas outras Scanias, tá? Olha aí, ó. Então, recapitulando aí, na descrição do vídeo vai tá o download das Scanias, tá? Vai tá o download aí das Scanias do RJL e as Scanias do Eugine, né? Vai tá na descrição do vídeo. Vai tá também o download do adicional do chassi rebaixado para as Scanias do Eugine e para as Scanias do RJL. E também vai tá o pack de tanque BR para as Scanias do RJL da equipe LP Modes e o som aí que eu mostrei aí pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esses Modes aí, mano, acho que dá uma melhorada, dá uma... Deixa o jogo, o caminhão mais top, né, mano? Deixa o caminhão ali com um estilo mais legal. Não tá pregado no chão, mas já deu uma baixada no caminhão ali. Já deu uma diferenciada com o tanque brasileiro ali, então. Já dá um ar mais BR pro molde aí pra galera que gosta, né? Sem contar que fica leve, né? Porque não tem o caminhão original mesmo. O tanque é leve pra caramba. E ali o chassi foi só... É o chassi original mesmo, só com uma leve rebaixada ali. Bem como os créditos e os links vão tá todos na descrição do vídeo. Rise of the Game, valeu. Tamo junto. E eu fui. Tchau.